OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS Hoje é 6 de dezembro. Título de hoje, Purificado. Leitura bíblica, Marcos capítulo 7, versículos de 1 a 23. Versículo em destaque. O que sai do homem é que o torna impuro. Marcos capítulo 7, versículo 20. Além do uso da máscara, a pandemia de Covid nos levou a aumentar os cuidados com a higiene das mãos. O álcool em gel tornou-se item obrigatório por todo lado. Nunca se falou tanto sobre a necessidade de manter-se protegido contra contaminações. Lavagem das mãos era um ritual valorizado pelos líderes religiosos dos judeus, assim como outras tradições criadas por eles, as quais, por vezes, davam mais valor que as próprias escrituras. Quando viram os discípulos comendo sem lavar as mãos, esses líderes questionaram Jesus sobre isso. E ele foi direto e objetivo ao dizer que quem negligenciava a lei eram eles, colocando suas tradições acima dos preceitos de Deus. Disse ainda que alimentos não podem afastar o homem de Deus, o real sentido de estar impuro, porque não penetram em nossa mente e emoções. Se formos honestos, reconheceremos que as más intenções surgem do nosso interior, fruto da nossa mente contaminada pela rebeldia contra Deus. Como ilustração, Jesus enumera uma breve lista de maus intentos comuns ao ser humano, mas com certeza há mais. A natureza humana é falha, fraca, cheia de temores e suscetível a erros. Só o poder de Cristo pode nos transformar. Somente ele nos livra dos maus desígnios que há em nosso íntimo. A ação do Espírito Santo pode nos transformar totalmente, ajudando-nos a dominar nossos impulsos egoístas a ponto de passarmos a dar preferência a Deus e ao próximo. Precisamos olhar para dentro de nós mesmos e pedir discernimento ao Eterno para ver o que precisa ser mudado em nosso coração. É necessário contar a Deus o que encontrarmos, esvaziando-nos de nós mesmos e enchendo-nos com o Espírito Santo para que o resultado dos nossos atos e palavras sejam bons. Esse é um milagre que somente Deus pode fazer em nós. Assim, poderemos honrá-lo, não apenas com os lábios, mas com uma conduta santa, fruto de um coração purificado. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se em minha conduta algo te ofende. Salmo, capítulo 139, versículos 23, parte A e 24, parte A. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br. Adquira já o seu devocional de todos os dias. Acesse loja.transmundial.org.br.